A LZ no piseiro, meu irmão Pega descendo que subindo é contramão Ao vivo, bora balançar Filma, menina, divulgações O povo é ser muito medidos Hoje eu acordei com o cantado galo no puleiro Meu cachorro ligeiro sentiu meu cheiro Até meu touro manso veio me acompanhar Viu que eu tava triste sem apanhar Nada do conflito, ela deu valor Trocou esse vaqueiro pelo produtor Um homem muito rico que veio do sul Meu coração agora é só elóvio Ela pensou que eu fosse acabar na cachaça E ver de bar em bar nos bancos da praça Mas nada disso aconteceu Eu sou mais eu, é meramente eu Ela pensou que eu fosse acabar na cachaça E ver de bar em bar nos bancos da praça Mas nada disso aconteceu Eu sou mais eu, é meramente eu Hoje eu acordei com o cantado galo no puleiro Meu cachorro ligeiro sentiu meu cheiro Até meu touro manso veio me acompanhar Viu que eu tava triste sem apanhar Nada do conflito, ela deu valor Trocou esse vaqueiro pelo produtor Um homem muito rico que veio do sul Meu coração agora é só elóvio Ela pensou que eu fosse acabar na cachaça E ver de bar em bar nos bancos da praça Mas nada disso aconteceu Eu sou mais eu, é meramente eu E rima o pé, rima o pé, rima o pé, rima o pé do chão A LZ ao vivo Chama no piseiro E o mar ferreira Divulgações O potência do Tocantins Eu tô legal, a geral, eu tô de boa Que astral, a pisadinha swingada Eu tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate pra palma da mão O som que contagia, o som do paredão Eu tô legal, a geral, eu tô de boa Que astral, a pisadinha swingada Eu tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão O som que contagia, o som do paredão Eu tô no meio da galera Mulherada me espera Tomo uísque de montão Não pode ficar bebo, chama na pressão Tô no meio da galera Mulherada me espera Tomo uísque de montão Não pode ficar bebo, chama na pressão Tô no meio da galera Mulherada me espera Tomo uísque de montão Não pode ficar bebo, chama na pressão Eu tô no meio da galera Mulherada me espera Tomo uísque de montão Não pode ficar bebo, chama na pressão Chama, chama na volta meu irmão Embora balança A LZ ao vivo Eu tô legal, a geral, eu tô de boa Que astral, a pisadinha swingada Eu tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão O som que contagia, o som do paredão Eu tô legal, a geral, eu tô de boa Que astral, a pisadinha swingada Eu tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão O som que contagia, o som do paredão Eu tô no meio da galera Mulherada me espera Tomo uísque de montão Não pode ficar bebo, chama na pressão Eu tô no meio da galera Mulherada me espera Tomo uísque de montão Não pode ficar bebo, chama na pressão Eu tô no meio da galera Mulherada me espera Tomo uísque de montão Não pode ficar bebo, chama na pressão Eu tô no meio da galera Mulherada me espera Tomo uísque de montão Só não pode ficar bebo, chama na pressão Meu irmão Bora Balança A LV Do padrão E voa Bora Luz Você me deu tchau Diz que não quer saber de nós E que não vai mais voltar atrás Do eu em mim Eu penso em nós dois Seu cheiro tá em minha cama até hoje Meu bem, eu não queria que cê fosse Do eu em mim E na JBL LLZ Não repetir Meu coração tá triste Desde que você me deixou Oh, oh Meu bem, tu Me maltratar demais Quero perto e você tá tão longe Meu bem, tu Me maltratar demais Tá com saudade Do seu beijudo É a LZ No coração do Brasil E riva o pé E riva o pé Eu penso em nós dois Seu cheiro tá em minha cama até hoje Meu bem, eu não queria que cê fosse Do eu em mim E na JBL LLZ Não repetir Meu coração tá triste Desde que você me deixou Oh, oh Meu bem, tu Me maltratar demais Te quero perto e você tá tão longe Meu bem, tu Me maltratar demais Ficaram perto e você tá tão longe Meu bem, tu Meu bem, tu Me maltratar demais Ficaram perto e você tá tão longe É a LZ No coração do Brasil E riva o pé E riva o pé Eu tô perdido num olhar que cega Dessa paixão eu já perdi as sérias E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia que não era Paguei pra ver, vi tudo e um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo, chamei o bebo Não há cilada que eu quiser entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desisteiro Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu faço É questão de tempo, eu sei que vai passar É pra chorar eu choro Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia que não era Paguei pra ver, vi tudo e um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo, chamei o perigo Não há cilada que eu quiser entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desisteiro Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu faço É questão de tempo, eu sei que vai passar É pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu faço É questão de tempo, eu sei que vai passar É pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu faço É questão de tempo, eu sei que vai passar É pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro, se é pra chorar eu choro Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Vem com o mês que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou de amor fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te incomover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se e cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Vem com o mês que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou de amor fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te incomodar com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se e cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Forró, LZ, ao vivo E ribu pé, ribu pé No coração do Brasil Alô, em mim Bora, bora, maluca Ela foi embora E não vai voltar O que que eu vou fazer O bebê ir chorar Mulher e gata me deixou na solidão O que que eu vou fazer Vou meter o chifre no chão Ela foi embora Não sei pra onde foi Quando eu olho no espelho Vejo a cara de boi Ela foi embora Não sei pra onde foi Quando eu olho no espelho Vejo a cara de boi O meu Deus do céu Tá difícil acreditar Ela foi embora E não vai voltar O meu Deus do céu Tá difícil acreditar Ela foi embora E não vai voltar Quando eu saio pra beber Meus amigos ficam durando Diz que eu estou levando O chifre E fala que eu estou errado O mulher ingrata Faz assim comigo não Se esconde no ar Vou entrar em depressão Foi, foi, foi Não sei pra onde foi Quando eu olho no espelho Vejo a cara de boi Foi, foi, foi Não sei pra onde ela foi Quando eu olho no espelho Vejo a cara de boi Foi, foi, foi Não sei pra onde ela foi Quando eu olho no espelho Vejo a cara de boi Chama! Ela foi embora e não vai voltar Por que que eu vou fazer o bebê chorar? Por mulher e gata me deixou na solidão Por que que eu vou fazer? Vou meter o chifre no chão Ela foi embora, não sei pra onde foi Quando eu olho no espelho, vejo a cara de boi Ela foi embora, não sei pra onde foi Quando eu olho no espelho, vejo a cara de boi Oh meu Deus do céu, tá difícil acreditar Ela foi embora e não vai voltar Oh meu Deus do céu, tá difícil acreditar Ela foi embora e não vai voltar Quando eu saio pra beber, meus amigos ficam zoando Diz que eu estou levando o chifre e fala que eu estou grato Oh mulher e gata, faz assim comigo não Se esconde no ar, vou entrar em depressão Boi, 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 não sei pra onde foi Quando eu olho no espelho, vejo a cara de boi Boi, 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 não sei pra onde ela foi Quando eu olho no espelho, vejo a cara de boi Boi, 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 não sei pra onde ela foi Quando olho no espelho vejo uma cara de boi Boi, 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 não sei pra onde ela foi Quando olho no espelho vejo uma cara de boi Bora, bora, balança! Chora, socorro! A ele dizem ao vivo, meu irmão Bora, balança! Eu abro a janela e vejo a luz do luar O céu lindo estrelado e eu a esperar Trancado nesse quarto escuro querendo falar Ô, lua, eu estou sofrendo De saudade estou morrendo Ô, lua, pra lá vai contar Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar Que eu vou me acabar Eu sou louco por ela Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar Que eu vou me acabar Eu sou louco por ela Eu abro a janela e vejo A luz do ar O céu lindo estrelado e eu a esperar O céu lindo estrelado E eu a esperar Ô lua pra ela vai contar Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo de saudades dela Diga pra ela não voltar Que eu vou me acabar Que eu sou louco por ela Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo de saudades dela Diga pra ela não voltar Que eu vou me acabar Que eu sou louco por ela Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo de saudades dela Diga pra ela não voltar Que eu vou me acabar Que eu sou louco por ela Música Música Quero o seu beijo no meu beijo Muito louco de desejo Tô querendo te amar Gosto do seu jeito safadinho Tô querendo o seu carinho Doido pra te namorar Quero te falar do meu amor E sentir o seu calor Entregar meu coração Essa noite no meu sonho eu te amei Na hora que eu acordei Estava cheio de paixão Essa noite no meu sonho eu te amei Na hora que eu acordei Estava cheio de paixão Essa noite no meu sonho eu te amei Essa noite você me fez delirar Me fez amar Me apaixonar Amor você não faz comigo assim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Quero o seu beijo no meu beijo Muito louco de desejo Tô querendo te amar Gosto do seu jeito safadinho Tô querendo o seu carinho Doido pra te namorar Quero te falar do meu amor E sentir o seu calor Entregar meu coração Essa noite no meu sonho eu te amei Na hora que eu acordei Estava cheio de paixão Essa noite no meu sonho eu te amei Na hora que eu acordei Estava cheio de paixão Essa noite você me fez delirar Me fez amar Me apaixonar Amor você não faz comigo assim Vem pra mim Vem pra mim Essa noite você me fez delirar Me fez amar Me fez amar Me apaixonar Amor você não faz comigo assim Vem pra mim 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 Chama na boca A Elisê viu Para mim você é mais linda de toda cidade Apesar da pouca idade sabe o que quer Mesmo quando todos foram contra o nosso amor Você não me abandonou, tornou-se minha mulher Posso não ser delicado, respeita meu jeito As minhas mãos só tem calo mais dentro do peito Vem amor demais, com a bênção pra você Deixa o povo falar, mas quero lhe dizer É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou maduro de bom coração E tenho amor sincero todo em suas mãos É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou maduro de bom coração E tenho amor sincero todo em suas mãos Para mim você é mais linda de toda cidade Apesar da pouca idade sabe o que quer Mesmo quando todos foram contra o nosso amor Você não me abandonou, tornou-se minha mulher Posso não ser delicado, respeita meu jeito As minhas mãos só tem calo mais dentro do peito Vem amor demais, com a bênção pra você Deixa o povo falar, mas quero lhe dizer É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou maduro de bom coração E tenho amor sincero todo em suas mãos É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou maduro de bom coração E tenho amor sincero todo em suas mãos É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou maduro de bom coração Que tem um amor sincero todo em suas mãos É melhor ser a rainha de um vaqueiro burro Que ser a dama de um ragabu Sei que sou matuto de bom coração Que tem um amor sincero todo em suas mãos Chama no piseiro, chama, chama Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor Faz amor Chama, chama, chama no piseiro Alisei, coração do Brasil Faz amor Pensa na lapada de swing, Boeing É Luciano Lopes Aumenta o só aí Tibor Ô Fabiana, dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora, me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, só onde estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, quando estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Falando de amor É Luciano Lopes, já falei que se é pra falar de amor A gente fala mesmo Ô Fabiana, dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora, me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, só onde estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, só onde estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, só onde estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Vilma Ferreira Divulgações O Moral de Toquetis A S Gravações Peça no som de qualidade Simbora Porró Sustenido Te quero na pegada E essa é do Vilma Ferreira Ô potista do Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Meu família em Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Está gravado em Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Minas Gerais Meu família em Tocantins Minha família em Tocantins Eu não sei o porquê, se for eu sei querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer, se era amor ou não Dessa mulher bandida Ei, ei, paixão Se é pra falar de amor, eu faço e não te fala mesmo Eu estou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Eu estou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Você entrou em minha vida e me deixou num beco sem saída Eu não sei o porquê, se for eu sei querer Que você se mudou da minha vida Se era amor ou não Dessa mulher bandida É paixão demais Eu estou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Eu estou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Você entrou em minha vida e me deixou num beco sem saída Eu não sei o porquê, se for eu sei querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se for eu sei querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se for eu sei querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Pensa no cabra apaixonado Meu parceiro viu uma ferreira divulgações Oral de Tocantins A.S. Gravações Pensa no som de qualidade Simbora